A lei que ficou conhecida como pacote anticrime completou um ano e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu diretrizes para a aplicação de vários dispositivos da lei. O número de assassinatos no Brasil voltou a crescer depois de dois anos seguidos de queda. O primeiro semestre de 2020 teve alta de 7,1% no volume de mortes violentas intencionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. E a violência contra a mulher e os feminicídios são crimes que têm tido índices alarmantes. 648 mulheres foram mortas nos seis primeiros meses do ano passado por motivação relacionada ao gênero. A média foi de uma agressão física a cada dois minutos e um estupro a cada oito minutos. Anis faz parte de uma entre tantas famílias que sofreram a perda de uma mulher vítima de feminicídio. Ela conta que a irmã era controlada por um marido violento e depois de muitas agressões o homem tirou a vida de Luciene. Ela vivia em um cárcere, cárcere privado. Ela não podia ir na rua, ela não podia ir na minha casa, ela não podia ir na academia, ela não podia ir fazer nada. Sempre dentro de casa e minha irmã já estava em uma depressão total. Tudo dele, qualquer tipo de briga com minha irmã, eu vou te matar. Eu apenas gritava em nome de Jesus, não vai matar minha irmã, você não vai matar minha irmã. Na busca de coibir essas violências, o judiciário tem tomado decisões que reforçam a proteção às vítimas. A sexta turma do STJ, por exemplo, manteve prisão de um denunciado por feminicídio contra a ex-esposa por considerar a jurisprudência do tribunal no sentido de que a gravidade concreta do crime é fundamento válido para a manutenção da prisão. Os ministros levaram em consideração o fato do assassinato ter sido premeditado e que após o crime, o denunciado tentou fugir, tendo sido preso três meses após a decretação da prisão preventiva. Outro avanço importante no enfrentamento à violência doméstica foi trazido pela Lei 13.964, sancionada em 2019, e que ficou conhecida como Lei ou Pacote Anticrime. A modificação que foi trazida aqui pela Lei 13.964, ela não deixou de tocar na violência contra a mulher, mas especificamente na violência doméstica e familiar, dizendo o quê? Que os acordos de não percepção penal são aplicáveis para outros casos, mas especificamente não são aplicáveis para os casos de violência doméstica e familiar. Ao mesmo tempo que o acordo de não percepção penal serve para desafogar a percepção penal estatal, para que o Estado possa ir atrás do que realmente importa em termos de justiça criminal, do outro lado, ele resguarda, ele protege a mulher no sentido de não conferir ao agressor, ou agressora, dependendo do caso, a possibilidade do acordo de não percepção penal. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional para assegurar maior repressão aos criminosos. Diversas leis penais foram modificadas, e entre as mudanças está o aumento do tempo máximo da pena de reclusão, que subiu de 30 para 40 anos, e a ampliação dos crimes considerados hediondos. Foram ainda limitadas as hipóteses de progressão de regime e de livramento condicional. A alteração na regra da prisão preventiva é o tema mais frequente na jurisprudência do STJ em torno da lei anticrime. Em uma série de julgados, as turmas penais do STJ vêm consolidando o entendimento de que a nova lei exige expressamente que a imposição de preventiva ou de qualquer outra cautelar deve estar fundamentada em motivação concreta relacionada a fatos novos ou contemporâneos, demonstração da imprescindibilidade da medida restritiva. É evidente que em um país de dimensões continentais como o Brasil, dificuldades existem de implementação de novos mecanismos, de novos procedimentos. De um lado, decisões estão sendo melhor fundamentadas. De um lado, as decisões por prisão preventiva estão servindo como exceção. Mas, no outro, temos ainda algumas discussões emblemáticas e que tem tudo aí para se desenvolver em 2021. No site do STJ, você encontra os acordos sobre o pacote anticrime, divulgados em seis edições do Informativo de Jurisprudência. Uma publicação periódica produzida pela Secretaria de Jurisprudência do Tribunal.